É tudo o extremo, o turno do Juvenal Petromolês, em Portão, lá de São Paulo, afinal! Opa! Tudo o centro, o turno, o turno, tá no jeito, tá no jeito, é o extremo, tudo o Juvenal Petromolês, em Miurada, na pista, na disputa final, em Colora, todos os 45 anos de festa, Correola, Correola! Tripe de motores, urus, 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 extremo do Juvenal Petromolês! Ouvir, Gamba! Rapaz, a Miurada louca na final do Colorado, olha que tom diferenciado, lembra aqueles tolos nos Estados Unidos? A saída dele, o primeiro pulo, ele cresce, no segundo, ele dá o Shaolin do Renan, ele já foi campeão do Cão Tributo em Rio Preto, mas topou com uma pedreira! Parabéns, Juvenal Petromolês, todo o extremo, é máquina de pulos, é a final do Colorado! Na grande final, Coppel, pura energia, toda a companhia do Neguinho e do Pômulo também, é o campeão de Jaguarião na Americana, Catalu, Osvaldo Cruzar, o Calvão e Barretos, abre o porteiro, se crede, não são a disputa final, além do prazer da ambição! Ouvir, Gamba! Os três primeiros calvois que montaram foram os três últimos que escolheram no momento da escolha, antes de início, três pedreiras, todo o duríssimo pra Davi Henrique, ganhoteiro, todo o além do prazer da Elbicho, dá um cavalo de pau ali na boca, roda na direita e deixa o boiadeiro de Cândido Mota falando sozinho antes dos oito segundos! Já ganhou uma automóvel, já ganhou uma moto, chapéus é um dourado, o compo ali tem porteira pra ele, vamos lançando na disputa final, na festa do pião de boiadeiro, é colorado no Paranáquo, não tem cinco anos de história, tudo pronto com ele, vamos embora foguinho! Xandota, Califórnia, disputa final! Ele tá pronto, autorizou, lançou a boiada, vai embora, no Xandó! Ficou um pulo, chamando ele dentro da copa, ele vem voltando, gargando, ai, 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 ai na mão dele, ele vai conduzindo grita, vai pra cima, querendo a parada, o melhor touro de Nouradinho nesse ano, mas infelizmente antes dos 8 segundos ele vai bater a mão livre, a mão esquerda, é melhor o touro vai aumentar a velocidade vai pro choque, ele vai pra frente, ele toca no touro, antes dos 8 segundos ali ó, tocou no touro, considerado apelo, infelizmente não é avaliado na grande final, se grande, gente que governa, cresce tocou no meu coração, deu vontade nesse touro, eu quero fazer história aqui dentro da arena, e aí câmbora, agora, vamos ver o que vai dar, pode ser histórica a sua montaria, TT tá aqui em colorado 45 anos de festa do Piel festa importante, cenário nacional o Brasil e o mundo vem no baguio pelo Brasil, rural TV, brigadiga lutando o Técio Miranda falou no ar do TT, abriu lançou colorado, brigadiga o puxou, levou tudo em moral Almir Gampras Música 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 Quando ele pegou o touro do sorteio ele falou, vou com a esquerda no primeiro dia, o Alex Serqueira montou nesse touro, esse touro deu um pulo pra fora e veio na canhota hoje o touro briga de nada, é por isso que é um touro respeitado dentro do Brasil um dos touros mais duros de todos os tempos sem dúvida alguma olha a violência desse touro altura que ele sai do chão canhoteiro, o touro hoje foi na direita gostaria de pedir de todos uma grande salva de palmas ao Paulo Eduardo Roseto pela coragem pelo arroz que montava esse touro mas eu gostaria de pedir uma grande salva de palmas ao troqueiro Tercio Miranda proprietário do touro Briga de Galo Cláudio São Paulo Fumira Olhe de Vila do Sul, é touro carcamando touro do condomínio superflu vem aí o campeão, duas vezes em Vila do Sul na terra dele, campeão em Monson campeão em Barili, campeão no alto tem o portão secreto pra ele vai lançar a moeda o troqueiro lançou carcamando touro do condomínio superfluo, eu levo tudo embora Alves Gamba Alves Gamba Alves, um condomínio superbull com a junção de touros dos tropeiros afiliados a BTR e esse faz parte do time do Kuto Maglioni olha o turno que sobe o carcamando bem ali ó toca no touro antes dos 8 segundos esse foi o melhor touro em Cachoeira Alta Goiás ano passado, parabéns Kuto parabéns Mariano é máquina de pulos é o condomínio superbull na final de Colorado 45 anos festa do piambi moedelo com o horário do Paraná em porteira pra ele o maior poder do sul do Brasil agora é o infinito infinito todo mundo da companhia do Terceira do Terceira do Terceira do Terceira do Terceira é o caldo esticar o braço numa final é complicado e é crucial porque ele vai entrar no território do touro um pulo a um levado volta na contramão do navio olha que ele ó puxa o campo dele foca no touro o lance dos 2 segundos ainda um tempo de queima não sabe o parceiro Edilson Mendes curtindo lá em BH junto com o Thiago Neves o Robinho ele é Samuel Thiago ele é de Miranda do Paranapanema o touro mexicano o touro da companhia do Paulo Emílio também é um campeão de virar o campeão em Douradina Bauruque em Tanaqueiroz ele foi campeão em Tarouman de Aguariúna Cândido Mota já ganhou 7 motos 2 automóveis o mexicano o touro do Paulo Emílio por ter esse crédito pra ele vai lançar na disputa final final ele atualizou lançou no mexicano do Paulo Emílio rodando na contrata rodando o Samuel o touro mexicano o touro mexicano e 90% das vezes roda na canhota hoje Samuel esperando na esquerda o touro vem na direita e mesmo assim ele entrou certinho voltou posicionou em cima do touro mais de um segundo de vacilo 7.28 não deu pro Samuel Thiago é máquina da pista de Colorado é touro mexicano é touro da companhia Paulo Emílio ele tá pronto tá no jeito que agora é hora fascinante da 2M do Marcon desmaia abuso de um nordentino de São Luís é goiano tá no jeito por lá fascinante da 2M tem portão por lá pular não sei o que posso fazer ele abriu por ter alunção fascinante da 2M do Marcon desmaia puxando ele levando na mão abusindo chamão na contra ai 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 em cima da pinta em cima da pinta ele joga fogo na fogueira joga a responsabilidade agora nos dois líderes que passada perfeita do goiano a indicação que tá com o padre Pedro Valente do Goiás mostra o trabalho que o homem duro que conjunto perfeito isso é colorado presidente Siquieri Marcelo Siquieri olha o nível dos toros olha que conjunto perfeito valeu Salva Minas valeu Pobai 91 pontos é 30 chefe do safarel José de Brito ele é o bovinha de Potirendaba toro impressionante do Tercio Verão tá na disputa final o portão do Chapeão Zé Dourado o companheiro vem ai um dos grandes campeões ele foi campeão da Copa Verão CRB ele foi bicampeão em São João da Boa Vista ele é um dos grandes campeões de Grandes Rodrigues do Brasil ele que é o impressionante abre o porteiro a Chapeão Zé Dourado lançou impressionante ele voltou tudo pro bate onde ele tá na mão dele tá na mão dele acorde e vim show espetacular ali o palopula é um palopula fora de lado o palopula e ao mergambra na arena eu vejo o pai abraçando o filho Rafael José de Brito vai assumir a liderança do circuito rancho primavera o campeão da primeira etapa do ano Em Santa Cruz do Rio Pardo 3 automóveis 11 motos na carreira Estou impressionante Um show na pista de Colorado E a companhia do Terce Miranda É o Dream Team A maior nota, a segunda maior nota Do rodeio Ele é o novo líder 91,75 motores Estão valendo Exatamente 21 mil reais Em 8 segundos Ano passado esse cara saiu aqui da arena Com a clavícula quebrada 45 anos de história Doce Amargo do Terce Miranda Newton Batista de Guzolândia Campeão da Copa Inverno CGP Campeão de Grandes Rodrigues no Brasil Porteira da Angler pra ele vai lançar Tem disputa final E Newton Batista lançou Doce Amargo Levo pra sua mão Levo pra parar Newton Batista Com a bola de bola Com a bola de bola O Fierce Campeão Esse é o conjunto Do circuito Rancho Primavera Da equipe Roseta Do Trintin Em Colorado O maior rodeio O Toro Doce Amargo Um dos toros mais constantes do Brasil Entra na direita Na mão do Newton Galera da Comerciagro Patrocinando o Grande Cowboy Experiente Trinta e seis anos de idade Olha o papai O que ele vai fazer Depois vocês vão poder perceber Depois dos oito segundos Como é que o Salva Vida Vai fazer pra proteger o Balboi Jogando o braço Jogando o braço Toro bom demais Na saída do Newton Olha o papai Vai pular por cima O touro vinha pegando Ele pula por cima Tira a tensão do touro E pode aplaudir Os melhores salva-vidas do Brasil Trabalhando o papai Ramon Véssimo Meio-fino Profeta Trabalhando de record Eu estou aguardando A nota do Cowboy A maior nota de todo o Rodeiro Ele é o campeão do Colorado 93,25 pontos Campeão e o professor Papaior Vóquio Encolumado 93,25 Doce Apoio Doce Miranda Que Алântica Is a A CIDADE NO BRASIL